As melhores placas de vídeo pra você comprar hoje na promoção do AliExpress. E olha, tem opção muito top, preços históricos. Cara, você não tem noção do que vem por aí e tá top demais. O oferecimento Case Fan, a melhor e mais barata loja pra se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office. O melhor de tudo é que usando o nosso cupom exclusivo, TCN50, você garante sua key pela metade do preço. Ao receber sua key no e-mail, clique no menu iniciar, ativar o seu Windows agora, apolhe sua chave Case Fan e pronto, seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala, galera! Relangue Maris aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecna. Sem delonga, sem enrolação, vem comigo as melhores placas de vídeo pra comprar hoje na promoção do AliExpress. Galera, eu não quero enrolar vocês não, eu quero que vocês vejam essas promoções aqui com seus próprios olhos, pra vocês verem que coisa linda que tá acontecendo, coisa maravilhosa que está acontecendo aqui no AliExpress. Olha isso aqui, olha isso aqui, meus amigos. A gente tem uma RTX 3070, tá? Nada mais, nada menos que a top 10 do mundo de placas de vídeo, tá? Nada mais, nada menos que a décima placa de vídeo mais forte do mundo. Não tem uma placa de vídeo tão forte, tão poderosa, por um preço tão baixo no mundo também, como essa daqui, tá bom? Olha esse preço aqui que sensacional, tá? A gente tem aqui uma RTX 3070, sim, ela é usada, tá, galerinha? Mas vale a pena demais, tá? Vale a pena demais. 15 reais de desconto a cada 150 gastos, tá? Claro que tem um limite aqui. Mas, meus amigos, frete grátis e tudo mais, lindo demais, tá? Lindo demais, tá? Tem duas versões, tem essa versãozinha aqui, um pouquinho mais diferente, ou essa aqui, com essa caracacita aqui, um pouquinho mais conhecida. Olha só, a gente vai clicar em comprar agora e pasmem, pasmem, pasmem. E é isso mesmo que vocês estão vendo na tela, com o cuponzinho de desconto, ela tá saindo a 1.922 reais. Cara, é isso mesmo que você tá vendo nessa tela. Uma RTX 3070, uma placa de vídeo ultra mega power poderosa, saindo por nada mais, nada menos do que 1.922 reais. Vocês não têm noção, meus amigos, quer dizer, e nem eu tô tendo noção aqui nesse tempo. Que preço é esse, meu irmão? Tá barato demais, tá barato demais, tá barato demais. E o cuponzinho ainda está funcionando, tá cara? E é por isso que eu falo pra vocês sempre participarem do nosso grupo do Telegram, porque lá eu tô sempre postando as melhores ofertinhas pra vocês, com o cuponzinho de desconto sempre, sempre, cara. Vale muito a pena o nosso grupão, já fica o link aí na descrição pra você. É pessoal, olha só que legal também esse anúncio aqui, ó. A placa de vídeo queridinha do momento, a gente sabe qual que é, né? RX6600 e RX6600M. Todas as duas são as queridinhas do momento. E hoje, tá, o que mais tá valendo a pena é a RX6600 normal. Olha aqui pra você ver o que eu tô te falando, tá? Nesse anúncio aqui da Soyo, a gente tem a RX6600 normal. É a mesma placa de vídeo que a gente tá acostumado aí. Só muda aqui o adesivinho agora da Soyo, né? Agora a Soyo também entrou nessa aí. Mas eu gosto demais da marca Soyo, tá? Acho violenta, chopp demais. Meus amigos, 1.220 reais, tá? Tem o cuponzinho da loja, não esqueci de pegar o cuponzinho da loja. E nesse mesmo anúncio a gente tem também a RX6600M, que tá saindo a 1.112 reais, tá? É uma diferença muito pouca de preço, pessoal. Então, assim, pela diferença de preço, pela diferença de performance, né? Eu pegaria a RX6600 normal mesmo, tá? Mas, se você tiver que ter um pouquinho mais apertado, quer dizer que ilumina um pouquinho mais, pode pegar a versão M aí, tem 149 disponíveis. E tinha gente aí falando que o negócio já tinha acabado. Não, não acabou ainda não. Ainda não, ainda tem muito ainda e ainda dá pra aproveitar. Meus amigos, com cuponzinho de desconto, a RX6600, normal, fica num preço excepcional, excelente, maravilhoso, top, gostoso, sensacional, 1.099 reais. 1.099 reais numa RX6600, tá muito barato, mas, tipo, muito barato mesmo. Tem que aproveitar quem tiver essa grana. E pra você ter uma ideia, né, uma noção, a RX6600M, né, a versão M, com cuponzinho de desconto, fica 1.040 reais, uma diferença de pouco mais aí de 59 reais, que vale total a pena tu pegar a RX6600, normal, com toda certeza, tá? Agora a gente tem um custo-benefício incrível. Agora sim, a gente tem uma RTX 2060 num preço animal, fantástico, top, violento. Incredible, incredible, muito top, meus amigos. RTX 2060, 6 gigas aqui, ó, da Geshuo. Cara, sensacional esse preço aqui, mano, não é só. Esse preço por si só está sensacional. Esse preço por si só está sensacional. Está saindo a 1.019 reais. 1.019 reais uma RTX 2060. Mas calma que não para por aqui, sabe por que não para por aqui? Porque com cuponzinho de desconto, hoje a gente tem RTX 2060 por 664 reais, meus amigos. 664 reais uma RTX 2060, meu Deus do céu. Eu posso falar para vocês na sinceridade, hoje, né, na data de hoje que esse vídeo está saindo, hoje está valendo mais a pena pegar uma 2060 do que uma RTX 6600. Ainda que não, mas a RTX 2060 não é mais forte? Ela é mais forte, com certeza. Porém, as tecnologias aqui na NVIDIA de DLSS, Broadcast, um monte de coisa que você tem aqui da NVIDIA faz valer o custo-benefício dessa placa de vídeo. Então, ela está saindo custo-benefício melhor e ainda mais barato do que a 6600M, tá, cara? O Ray Tracing da NVIDIA comparado com o da AMD não tem muita comparação, não, cara. O Ray Tracing da NVIDIA ganha com toda certeza. Mas, velho, é só a minha dica aí que eu dou para você, porque a 2060 hoje está no preço fantástico. Hoje, para mim, as duas placas de vídeo com o melhor custo-benefício para se comprar hoje seria a 2060 e depois a 3070 que a gente acabou de olhar aqui por 1922 reais, né? Então, quem quiser já fica a dica aí. Olha aqui também, galerinha, que precinho animal fantástico também da GTX 1660 Super, cara. 1660 Super, tá, violência aqui é violência aqui, é top, mano, aqui é top. Essa aqui só vai perder em desempenho mesmo para 2060, mas é quase a mesma coisa, tá? A diferença é que não tem o Ray Tracing. Então, olha só a diferença de preço também, né? Está saindo a 808 reais. 808 reais, meus amigos. E com cupom de desconto, olha isso aqui, cupom de desconto, meus amigos, cupom de desconto. Está saindo a 758 reais. Ai, meu Deus do céu, vou ter que comprar essa porcaria aqui, não estou acreditando. Está muito barato, mano, 758 reais. Diz aí nos comentários, você quer que a gente traza a 1660 Super aqui no canal? A gente ainda não tem ela, mas se vocês quiserem, quem sabe, né? Porque esse preço aqui está tentador, mano. Olha só, tem uma bacaninha também que vai estar em breve. Essa vai estar em breve no canal, tá? RX1500XT. Ah, danada. Essa aqui também é bacana, viu? Essa aqui também tem um nível de performance muito legal. Olha todos os jogos, tranquilão. Full HD, qualidade média, alta ali, tranquilo, cara. Sensacional essa aqui, essa plaquinha. 832 reais, né? Tem 15 descontos a 450 gastos, então tem desconto automático. E, além de desconto automático, tem desconto com cupom. Saindo a 732 reais, meus amigos. É, velho, está top. Eu estou falando que esse negócio está top, porque está top mesmo. E essa aqui também, outra queridinha do momento, hein? Outra queridinha do momento é o RX580. Está na faixa de preço imbatível. Não tem melhor do que ela nessa faixa de preço, não. Não tem, não tem. Vocês podem perceber que eu nem divulguei a GTX 1060, porque hoje uma RX 580 de 8 GB, ela é mais forte, mais poderosa, entrega mais performance que uma GTX 1060 de 6 GB, inclusive, tá? De 6 GB. Mas está custando muito mais barato, cara. Então, tipo assim, é o custo-benefício hoje nessa faixa de preço, nessa faixa de performance, é a RX 580, meus amigos. Está saindo hoje aí, ó, 1515 reais, tá? A tentar, sim, nesse anúncio, por exemplo, a gente tem duas versões. Essa versão aqui, ó, é para mineração, tá? Cuidado. Pega a versão que está escrito, ó, o Windows aqui, ó, o Windows, tá? Essa é a versão certa para você que quer jogar e tudo mais, tá bom? É o mesmo preço, só temos cuidado com essa pegadinha aí. Está saindo a 515 reais. E claro, né, com o cuponzinho de desconto, o negócio fica maravilhoso ainda, mais maravilhoso ainda, né? Uma RX 580 hoje saindo por 460 reais. Quando? Quando que eu ia imaginar que a gente ia ver RX 580 saindo por 460 reais, né? Eu acho que nem o cara mais otimista do mundo imaginava que isso fosse acontecer logo agora. Está sensacional demais, meus amigos, muito bom. A gente tem uma outra versãozinha aqui da 580 de 4GB. Essa aqui é metade da VRAM, né? Mas só um tiro de coisa, porque a gente já trouxe ela aqui também e eu vi que ela valeu a pena. A gente testou a performance dela, rodou tudo maravilhosamente bem, taxas de quadro muito boas, tá? Tudo em Full HD tranquilaço, meus amigos. E aí, a gente tem ela aqui saindo a 470 reais, com o cuponzinho de desconto saindo a 415 reais, tá? Agora, eu vou falar a verdade com vocês. Se você tiver um pouquinho de grana a mais, vale mais a pena pegar a de 8GB, né? São 8GB contra 4, saindo a 460 contra 415. É pouca coisa a mais que você paga, mas você paga valendo bem mais a pena. Bom, e a última placa de vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje vai ser a RX 550, tá? Sim, vai ser a RX 550, não tem custo-benefício melhor do que ela nessa faixa de preço que eu vou te mostrar aqui. Vai ter aqui não, mas tá muito diferente, né? O 400 com 400 ali, essa placa aqui tem um pouco, bem menos performance que a 580. Eu sei, mas calma, porque a gente tem aqui, ó, 15 off a cada 150 gastos, bacana demais. E aí você pode jogar aquele cuponzinho de desconto e pegar uma RX 550 por 343 reais. Aí sim, né? Porque há pouquinho tempo atrás a gente tava te indicando aí a HDMI 750 que tem muuuito menos performance do que uma RX 550, mais ou menos nessa faixa de preço. Então, meus amigos, é, pô, não tem como fugir não, é a melhor placa de vídeo hoje na faixa de 300 reais, RX 550, 4GB, sensacional. Dá pra rodar de tudo com essa plaquinha. E só não se esqueça de deixar aquele likezão e se inscrever lá no nosso grupo do Telegram também, tá lá? Nós estamos aí mandando ofertinha top, quem já, quem tá lá já pegou essas ofertas aqui há muito tempo, entendeu? Então, não deixe participar, galerinha. Vou ficando por aqui, grande abraço e até a próxima. Fui! Fui! Fui!